Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Matheus Pereira com uma proposta milionária nas mãos e por incrível que pareça essa proposta é do Cruzeiro, tá? Eu quero trazer aqui qual que seria o percentual que a Raposa estaria disposta a pagar para o jogador de acordo com a Rádio Tatiaia, vou trazer aqui essas atualizações Além disso, a chegada do Shailon, que no caso foi um dos alvos consultados pelo Cruzeiro anularia a chegada do Matheus Pereira, como que o Cruzeiro enxerga essa função e até uma avaliação de qual setor, na minha opinião, o Matheus Pereira poderia atuar que eu quero comentar aqui com vocês e também já basicamente tudo acertado entre o Cruzeiro e a equipe do esporte, atualizações do Sobbervanancio e para o blog da Raposa, que faz um excelente trabalho lá no Twitter sobre o atleta que deve ser anunciado, quem sabe depois do jogo contra o Curitiba ou na próxima semana, como novo reforço Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube até o final do próximo mês de agosto Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar sem dúvidas, me ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo e tem também nosso canal de cortes, quase aos 2 mil inscritos por lá Cortes do Cruzeiro News, para que Gustavo? Por exemplo, esse vídeo aqui vai ter 10 minutos por lá as partes mais importantes com 2, 3, eu posto depois ao longo dos dias e também é sempre bom ter um canal reserva aqui no YouTube, né? Então, se você gosta do meu trabalho, não quer perder nenhum vídeo clica lá, se inscreve, também me ajuda bastante Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Leon onde assim, te dá R$25,00 a você fazer o seu registro vendo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição Como assim, Gustavo? Que pegadinha que é essa? Não, você vem e faz seu registro utilizando seu e-mail, seu número de telefone e, no caso, você vai ter esses R$25,00 para começar a apostar em odds a partir de R$1,30 até R$3,00 a cada real apostado com esse saldo lá na sua conta Mas então é difícil, né? Uma odds acima de R$1,30? Como assim? Ok, esse jogo é entre Cruzeiro e Curitiba No final de semana, no domingo, vou mostrar aqui para vocês como você faz para achar o jogo e tudo mais entre Cruzeiro e Curitiba, o campeonato está aí pagando R$1,61 a cada real apostado nesse jogo do Cruzeiro, né? Uma odds muito boa, que você pode apostar com seu saldo de R$25,00 Eu apostei aqui, R$200,00 nessa vitória do Cruzeiro Se vencer, vai voltar R$320,00 Já me dei bem também no último jogo que eu apostei numa vitória contra o Vasco Cruzeiro venceu, foi uma odds de R$2,56, se não estiver enganado e essa odds é muito boa lá na Leão Super simples de você participar Então, para você resgatar seus R$25,00 Link está aqui embaixo na descrição Lembrando que também, se você quiser depositar o valor do seu primeiro depósito você vai ter o seu saldo dobrado Excelente promoção Já pega esses R$25,00 Se você for bem, quiser depositar um valor ali, R$50,00 já vai ter R$100,00 Depositar R$150,00, vai ter R$300,00 Sempre com muita responsabilidade Só colocar em casa de aposta aquilo que você pode perder Link, então, da Leão está aqui embaixo na descrição Ah, quero falar aqui, então, sobre o Arthur Gomes onde, de acordo com o Samuel Venâncio o crédito aí para o Blog da Raposa está tudo certo, tá? Entre Cruzeiro, Sporting e Arthur Gomes para o jogador que chegou há pouco tempo em Belo Horizonte nesta sexta-feira na troca da Raposa 2 e deve assinar o contrato até o final de 2026 que é realmente um contrato é assim, longo, longo não é que é, cara, dois anos e meio hum, vai é um contrato assim razoável que eu achei até curto, cara nossa, fiquei surpreso final de 2026 não é muito tempo assim não, cara não é nem três anos mas, enfim quem sabe não tem algumas outras cláusulas né, que tem essa renovação mas jogador que chega então aí com uma boa expectativa 3 milhões de euros algo próximo da casa dos 15 a 16 milhões de reais que o Cruzeiro vai pagar pelo centroavante não, pelo ponto esquerdo que estava lá no Sporting boa contratação, cara muito melhor do que eu estava imaginando para o Cruzeiro nesse mercado por que, Gustavo? é um atleta que vivia uma fase gigante lá pelo Sporting? não, não era isso não é à toa que ele se não me engano ele marcou 3 gols e 3 assistências em 38 partidas claro, teve alguns golaços que ele fez como, por exemplo no jogo contra o Tottenham na Champions League na fase de grupos um golaço realmente vestindo a camisa do Sporting mas que não foi esse o retrato da temporada porque senão ele sairia por 30 milhões de euros para uma equipe igual o Manchester City e não por 3 milhões, né mas foi uma peça importante é um atleta que não é 21 anos de idade 20 está aí com seus 25 já é experiente e que vivia uma fase boa antes pelo Estorio Praia onde fez duas boas temporadas antes de chegar no Sporting é aquela coisa é um atleta que na minha opinião tem muito potencial para mostrar já teve bons desempenhos aqui no Brasil quando jogou pelo próprio Atlético Goianiense e também pela Chapecoense e que nos últimos anos realmente pelo futebol português deu um novo salto na sua carreira e na minha opinião vale sim esse investimento agora se ele vai chegar e já vale a conta do recado é outra questão ele joga aí nessa função de ponta esquerda pode também fazer o papel pela ponta direita cruzeiro que vai ter ainda bem, né o Pepa várias alternativas para formar esse meio de campo esse ataque, né pode colocar o Bruno Rodrigues centralizado como um 9 pode colocar o Arthur Gomes na ponta esquerda tem a opção do Wesley na ponta direita e tomara, né que chegue o Matheus Pereira para ser o meio ofensivo ou até mesmo atuar pelas beiradas que agora eu falo um pouco mais sobre o jogador mas então aí chegando a Tóquio da Raposa já chegou nessa sexta-feira o Arthur Gomes quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador se foi bom, né esse reforço ou não para a equipe do Cruzeiro ah, tem também um recado aqui do nosso grupo lá no Telegram onde todos os dias estamos postando dicas, né para você apostar junto com a parceria lá com o nosso parceiro da Robotip em tempo real para você começar a postar igual você vai fazer esse cadastro na Leão tem esses R$25 mas não sabe em quais jogos apostar então você vai lá entra no grupo que todos os dias vai ter dicas lá para você começar de graça, tá todos os dias mais de 15, 20 lá no Telegram link também aqui na descrição bom, falando aqui também sobre o Matheus Pereira informação da Rádio Itatiaia também aí do Blog da Raposa onde assim o Matheus Pereira com o Cruzeiro já tem conversas há um bom tempo, né o que já tem de certo até aqui, Gustavo o Cruzeiro conseguiu empréstimo dele de um ano até julho do ano que vem junto ao Alvilau e que o Cruzeiro então teria que pagar boa parte do seu salário mas o Alvilau pelo visto não estaria disposto a bancar parte dos seus vencimentos enquanto ele estaria emprestado e essa é a questão que tem pegado até aqui de acordo com a Rádio Itatiaia a proposta do Cruzeiro foi de 55% dos seus salários lá da Arábia Saudita que era de 2 milhões de reais por mês, tá que é um valor que é livre de impostos, tá então, tipo assim para você ganhar 2 milhões de reais por mês livre aqui no Brasil é o que? 2 milhões e 700 e o Cruzeiro está disposto a pagar de acordo com a Itatiaia 55% desse valor que daria próximo ali dos 1 milhão e 50 1 milhão e 100 mil reais por mês que o Cruzeiro pagaria mas ele lembrando que isso com impostos e tudo mais deve ficar livre uns 800 mil contra 2 milhões que ele recebia e essa deve ser a questão que deve estar prendendo o atleta de não ter avançado nos últimos dias basicamente nos últimos 8 dias não teve nenhum avanço é sempre essa história aqui tivemos essa atualização então em relação ao valor que realmente uma investida altíssima né cara o Cruzeiro aqui tinha uma folha de 6 milhões que é próxima também desse ano oferecer 1 milhão para um jogador e eu não esperava nunca eu falava aqui de alguns atletas que eu indicava para o Cruzeiro que era muito mais difícil de contratar tinha salário de 600 mil 800 mil eu falava não cara isso aqui é impossível para o Cruzeiro mas o Cruzeiro entende que o investimento no Matheus Pereira só pagando salário compensa muito né pô em um ano que ele vai ficar emprestado vai gastar o que? 13 milhões de reais em salário vai comprar um jogador com a qualidade do Matheus Pereira por um ano para você ver quanto que não custa então na minha opinião vale muito a pena só que tem que ver será que ele vai abrir a mão desse salário que ele teria muito grande lá no Alvilau aquela coisa o que joga ao favor e que pelo menos eu e o Gustavo fico até que otimista para ter um avanço é que ele é cruzeirense desde o início da tratativa ele já sabia que o Cruzeiro não iria pagar os 2 milhões de reais então será que é realmente uma grande surpresa assim? ele cruzeirense tem feito todo o esforço do mundo até o Pedro Martins falou na entrevista ao Nicola que eu já trouxe aqui também no canal que ele é muito cruzeirense então poderia ajudar e aquela coisa se ele tivesse mais só um ano de contrato lá com a Arábia Saudita tipo assim ele termina o contrato com o Cruzeiro e só tem mais 6 meses de vínculo lá na Arábia Saudita com esse valor que sem dúvidas ajuda aí para quando ele aposentar ter uma independência financeira gigante só que não cara ele tem contrato com o Alvilau até dezembro de 2026 então ele vai chegar para o Cruzeiro vai ficar uma temporada com um salário muito bom não tem como falar que um milhão de reais por mês é pouco mas quando ele voltar para o Alvilau se é que ele volta mas vamos colocar ficou um ano no Cruzeiro tomara que marque uns 30 gols volta lá para o Alvilau e assim vai ter mais 2 anos e 6 meses com esse contrato que se você for pegar então que é 2 milhões e meio se você for colocar aí vai uns 30 meses já está falando de quase 60 milhões de reais então já ficou mais 1 ano e você não canta 1 ano e meio que ele já tem esse salário por lá então tipo assim é claro a questão financeira pesa jogador que não é garotão não é 22 anos 21 não tem 27 para 28 tudo bem mas tem ainda um contrato longo com o Alvilau que ele assinou então tipo assim eu acho que pode ser um fator decisivo isso porque não vai ser um período gigante que ele vai ficar aqui no Cruzeiro vai que ele vai muito bem por aqui que eu acho que vai acontecer e ele é negociado com o clube do Europeu ou o Alvilau oferece uma renovação de contrato pode ser melhor do que por exemplo os últimos números dele lá na Arábia que não foram espetaculares mas razoáveis por exemplo lá no no Alueda ele jogou no total ele marcou 1 gol e 4 assistências lá no Alvilau ele jogou um pouco mais de 50 jogos 42 jogos marcou apenas 3 gols mas deu 17 assistências foi um desempenho razoável mas aqui pelo Cruzeiro na minha opinião tem tudo para ser um cara extremamente diferente e decisivo ainda mais jogando pelo time que ele torce enfim se tiver qualquer atualização em relação a esse valor eu trago aqui para vocês até desculpa porque eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira de manhã então vai sair ali um pouco com atraso mas pelo menos essa aqui é a informação que nós temos até esse momento e que eu quero falar agora sobre outra peça importante nesse esquema que é o Shailon se ele chegar o Matheus Pereira não quer dizer que não vem quero comentar aqui também bom, antes quero falar aqui então sobre o Shailon o Samuel Valenço trouxe essa informação que se o Shailon chegar não quer dizer que não vai avançar mais em relação ao Matheus Pereira tá? porque Gustavo o Shailon não é um atleta que vai chegar por exemplo para atuar só como meia ofensivo ou só como ponta e também o Matheus Pereira não é esse tipo de jogador tá? porque o Shailon pode fazer um papel de meia caindo pelo lado esquerdo igual faz o Matheus e tal ou meia pelo lado direito pode jogar até mesmo com o Matheus Pereira mas eu vejo que se o Shailon chegar seria uma opção para complemento de elenco ainda mais com a chegada do Matheus Pereira que realmente é difícil você organizar como que o Peipa vai fazer com essas várias opções por exemplo chegou o Matheus Pereira Gustavo onde você acha que ele vai atuar? eu diria que um meia ofensivo tá? porque na ponta esquerda o... na minha opinião realmente seria próximo a isso vai na ponta esquerda o Arthur Gomes sem travante fazendo esse papel de nove o Bruno Rodrigues com muita movimentação na ponta direita o Wesley e no meia o Matheus Pereira aí por exemplo o Cruzeiro teria além disso né no banco o Matheus e tal e o Shailon mas eles não são meia? sim para por exemplo entrar no lugar do Matheus Pereira se o Arthur Gomes cansar pode colocar ele como o Matheus Pereira pelo lado esquerdo e trazer o Arthur Gomes para o meio e substituir né no caso colocando o Shailon ou o Matheus e tal ou também pelo lado direito você pode ter algumas alternativas do Matheus Pereira jogando também no lugar do Wesley então é várias opções e que na minha opinião é o certo a se fazer tá numa série A por exemplo se você ainda tem o Gilberto no banco o Paulo Vitor é sei lá fica o Vital o Shailon no banco é ótimas opções para complemento de elenco e não acho que mesmo com essas várias opções vai ficar o jogador que vai ficar 4 jogos sem nem entrar não não acho isso e eu vejo que seria um complemento muito bom cara se chegar tudo bem o Matheus Pereira não é tão viável quanto o Shailon mas também nenhuma dessas tratativas aqui está como confirmada né então estou vendo gente que já está por exemplo falando ah não ah o Shailon já chegou no cruzeiro não vai dar mais para o Matheus Pereira no momento que eu estou gravando esse vídeo na sexta é só o interesse tem probabilidade mas longe disso já está fechado assinado e nem mesmo com o Matheus Pereira que já tem algumas conversas nos últimos dias mas nada de confirmado até aqui enfim se tiver mais atualizações eu trago aqui para vocês mas e aí se chegar o Arthur Gomes o Shailon ou o Matheus Pereira como que você escalaria esse ataque você manteria o Gilberto você colocaria o Bruno Rodrigues como o 9 manteria ali no caso Bruno Rodrigues Matheus Pereira no lugar do Wesley Gilberto e na meio ali tendo uma opção do Shailon ou Matheus e tal enfim deixa aqui embaixo qual que seria o seu quarteto de ataque que na minha opinião ótimos nomes pelo menos sendo especulados até aqui bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal já trouxe aqui vídeos falando sobre um jogador argentino que foi especulado nessa última sexta aqui no Cruzeiro quem quer ser atleta clica aqui e confere vou deixar o link também aqui embaixo na descrição da Leon pra você registrar e começar a postar com 25 reais já na sua conta tá aqui em parte pra vocês valeu galera e aí Obrigado.